TVC Adora Olá meu povo, terça-feira 18 de outubro de 2022, mais um, mais um TVC agora ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Estamos ao vivo também no facebook.com.br, JP News, MS, está aí no seu visor, claro, facebook.com.br, cultura TVC, uma terça-feira especial, como vocês que acompanham diariamente sabem, terça-feira é dia de conhecermos os sortudos que ganharam no Pix Verde Amarelo. Está esperando o que para participar? Não acredita? Então aguarde aí que você vai conhecer os sortudos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ministério Público deflagra, junto com a Polícia Civil, deflagra a Operação Expurgo em Água Clara, Três Lagoas e Campo Grande. Quando eu falo para vocês que o programa de hoje está muito especial, nós vamos conhecer a história de um garotinho aqui de Três Lagoas. Gente, fantástico, autoestima lá em cima, esperançoso. Ele precisa passar por um procedimento cirúrgico, está fazendo uma vaquinha no sonho de poder andar. Pensa numa reportagem fantástica. E por falar em reportagem especial, hoje vai ao ar a segunda matéria do Outubro Rosa, essa série de reportagem que a Casa Sua está produzindo para nós. tem informação, tem notícias de polícia, também tem ela, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia para a nossa audiência de Três Lagoas e região, viu? Eu falo região porque eu sei que tem uma galera de Castilho que também acompanha aqui o TVC Agora. Inclusive, hoje na nossa entrega do Pix Verde e Amarelo, eu estou aqui com ela, com a Maria, que é uma das ganhadoras do Pix e é de Castilho, viu? Então sejam todos bem-vindos. O TVC Agora está começando entretenimento, promoção e também a sua participação. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Tem feito mais calorão nesses últimos dias, não é mesmo? E com o calorão e com as chuvas, cenário perfeito para o mosquito Aedes aegypti. E já tem aumentado o número de casos de dengue aqui na cidade, viu? Reportagem sobre esse assunto é daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Comerciantes do Shopping Popular de Três Lagoas começam a se preparar para as vendas de Natal. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC Agora. Nós vamos contar daqui a pouquinho mais uma mulher caiu na vítima do golpe da venda do carro. Eu conto para você daqui a pouquinho em detalhes toda essa história. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Muito bem. Obrigado pela companhia, né? Obrigado por você abrir a porta da sua casa, pegar o controle remoto da televisão e sintonizar. 13.1 é a sua TVC HD. E este é o programa TVC Agora. Eu sou Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdã. Muito bem, bonita. É, mais uma terça, hein? Mais uma terça. E a casa está cheia, que coisa boa. Adoram receber visitas. Principalmente de uma turma aí, ó, que vai pegar uma bolada. Será que eles vão convidar a gente hoje? Pelo amor de Deus. Por favor, olha. Olha, só um churrasco que a gente quer. Mas é por isso que não convida. Por quê? Você já quer logo, Jancho? Calma, filho. Um lanche. Estou com fome, você já almoçou? Já? O que você está pensando no churrasco? Já almocei, já. Já estou, ó, pronto. É um lanche, só um churrasco de boa, a gente sai tranquilo. Israel, Deus. Não, você já quer churrasco, já quer... Não é assim, Mari. Deus fala que a gente tem que saber pedir as coisas, entendeu? Já vamos direto no churrasco. Aquele rapazinho está ali, ó, de branca ali, ó. Pede pra ele. É? O cara dele que eu quero comer. Participe você também do TVC agora. Manda sua mensagem. Muito, não. Na camura. Na camura. Pra meu filho, ele cortou cabelo igual a mim. Sério? Eu não vi. Meu filho japonês. Vou lá dar uma olhadinha. Ó, 992344539, mande sua mensagem de texto, mande sua nota de áudio, mande a sua selfie. Pois é, gente. Esse WhatsApp que está aqui na tela também é pra você participar da nossa promoção. Não seja como muitos que não acreditam, viu? Eu tenho prova viva aqui. Se eu pudesse. Eu tenho prova viva aqui nos nossos estúdios, que tem gente que não estava acreditando. Quando eu liguei, olha, 500 reais no bolso. Então é muito fácil. Quando eu saio nas ruas aí, o povo me parece assim, é verdade mesmo aquela promoção? Não é pegadinha? Continua achando que é pegadinha? Calma, não. Eu até entendo, porque nós estamos num mundo hoje muito complicado. Tem golpes aí de pics, né? De links, mas fica tranquilo. Esse é confiado. Esse aqui somos nós que está te oferecendo a oportunidade de ganhar, ó, um quinhentinha. Já pensou? Nossa. Em pleno dia 18? Pois é. Ai, ai. Pena que a gente não pode, né? E o vendedor também. Você da loja, participante. Olha, agradeço imensamente todas as empresas que acreditam, né? Nas promoções do grupo RCN e abraçam a causa. E olha aí, dessa vez até você, meu amigo vendedor, pode ganhar aí. Ó, duzentinha. Pensa. Pois é. E dessa semana é a galera lá da RKM Máquinas. Divina de onde que é essa senha? Inclusive que é a nossa senha aqui do TVC Agora, gente. Muito, muito especial. O TVC Agora sorteou aí o sortudo da semana passada e hoje estarão conosco aqui para receber aí o valor, né? Duzentos reais. E os dois sortudos vão levar quinhentos reais. Bora então participar? Play. Bora logo no TVC Agora porque hoje está demais, hein? Vem comigo. Ó, nós vamos direto para a sessão da Câmara, hein? Porque hoje é terça-feira, dia de sessão dos vereadores e lá está a Ana Cristina. Bom dia, Ana. Olá, Isael. Olá, você que acompanha o TVC Agora. Pois é, estamos acompanhando aí mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagos. E na sessão de hoje, o comandante da Polícia Militar de Três Lagos usou a tribuna da Câmara para agradecer a ajuda, o apoio de um recurso que o Legislativo está doando, está repassando para o 2º Batalhão da Polícia Militar. Comandante, esse recurso será utilizado para quê e qual é o valor? Esse é um recurso de 650 mil reais que será utilizado em reforma e adequações do prédio e também a aquisição de imobília e equipamentos de informática. Quando que as obras iniciam-se? Então, agora nós temos a parte administrativa, né? A parte que a Câmara repasse esse recurso para o Executivo e o Executivo para o Conselho. A partir do momento que o Conselho nos der o sinal verde, nós já temos um plano de trabalho e já começamos com as obras. Se faz necessário essas obras? Se faz necessário, a todo momento nós temos que buscar a modernidade e ele vai trazer a modernização do nosso prédio e um atendimento melhor aos policiais e também ao cidadão que vai ao batalhão e precisa do atendimento. Obrigada, comandante. Muito obrigado, um bom dia. Está aí o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas falando desse apoio, desse auxílio financeiro que o Legislativo está fazendo para o 2º Batalhão da Polícia Militar. Houve uma sobra de recurso do Duodécimo, do dinheiro que a Prefeitura repassa para a Câmara e essa sobra, por sua vez, está sendo repassada para o Conselho da Comunidade, que vai fazer o repasse para o Governo do Estado, que vai destinar o valor, então, para essas obras, essas melhorias no 2º Batalhão da Polícia Militar. Eu volto aos estúdios. Certo, Ana Cristina, muito obrigado pela informação. Está vendo aí o papel da Câmara? Tudo isso aí envolveu Três Lagoas, tem que passar pela Câmara Municipal. Agora um recado especial para você. Quem ama, quem ama, cuida. Isso mesmo, por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no telefone 6735240730 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. É prático e outra coisa, a Sete Farma é entrega em toda a cidade. Está no trabalho, está em casa, está na sogra, onde quer que esteja aqui em Três Lagoas, pode ficar tranquilo que a Sete Farma leva aí na comodidade. E outra coisa, aproveita, hein? Já pede o seu cartão Sete Farma e, gente, tem até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, lá na Vila Verde. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. Oi, Zé, não vai falar WhatsApp, não? Anota aí, meu filho. 99-108-7836. 99-108-7836. Ou 99-185-5418. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Gente, bastou as chuvas, né? Das últimas semanas e a temperatura aumentou para também crescer a preocupação. Sabe do quê? É, isso mesmo, da saúde em relação àquele mosquitinho, a Aedes aegypti e a dengue. Sobre este assunto, a repórter Tati Simon preparou uma matéria. Vamos acompanhar. Os termômetros não param de subir. O calorão vem dando sinais de que a primavera será a mais quente dos últimos anos. E a mais chuvosa também. Fora este cenário meteorológico, vem a dengue, apontando que é hora de manter-se em alerta. O último boletim epidemiológico mostrou que, em uma semana, cinco moradores contraíram dengue em Três Lagoas. Um número tímido, quase inexpressivo. No boletim anterior, eram 774 casos. No documento mais recente, 779. Além disso, 16 moradores aguardam resultados de testes com a suspeita da doença. Apesar de um ligeiro aumento no número de novos casos da dengue no último boletim epidemiológico, isso já tem servido de alerta para as equipes de saúde. É que nesta época do ano, começam a aumentar o número de casos em virtude do aumento do volume de chuvas e das temperaturas. Com mais água à disposição do mosquito Aedes aegypti e com o calorão, mais facilmente o mosquito da dengue se prolifera. É o que diz o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Quando chega o período da chuva, Três Lagoas é um município que faz bastante calor nesse período também. Tudo favorece a proliferação do mosquito. Então, a população tem que estar atenta aos seus quintais, aos seus locais de trabalho, e tirar uns 10 minutos semanais e fazer a vistoria, eliminar criadores que têm a água. Esse local o mosquito vai se desenvolver e aí com o aumento da população do vetor, a gente tem o risco de aumento das doenças, principalmente a dengue, que tem acometido o nosso município todos os anos. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. Onde tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias. Limpar as calhas e cobrir todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água também é preciso. No acumulado do ano, Três Lagoas registrou 779 casos de dengue. São 16.453 ocorrências da doença em todo o Mato Grosso do Sul. 19 óbitos também foram registrados em 12 municípios do estado. Nenhum em Três Lagoas. Agora, meu povo, pelo amor de Deus, hein, gente? Ó, toda vez, não tem que falar assim... É, pra combater isso aí, é vassoura, pá e o saco de lixo. Vai lá no finalzinho da tarde, no início da manhã, junta ali todos os resíduos, joga no lixo. Ah, Israel, mas o problema não é no meu quintal, o problema é no quintal do vizinho. Então, educadamente, né? Não vai chegar lá também querendo caçar briga, não. Educadamente, convida, vamos fazer um mutirão, limpar todo o nosso quarteirão. O que não dá, toda vez, primavera, verão, Três Lagos tem que sofrer com esses surtos de dengue. Não é mesmo? Não dá, né, gente? Ó, obras de pavimentação na Avenida Custódio Andrius estão em ritmo acelerado. A Ana Cristina tem os detalhes. Há anos, essa avenida deu lugar aos trilhos da ferrovia. Após a desativação da linha férrea do perímetro urbano e da retirada da linha, a pavimentação desta avenida sempre foi o anseio, não apenas de quem mora na avenida, mas de quem também trafega por ela, já que é uma via que dá acesso do centro para outros bairros da cidade. As obras de drenagem e pavimentação da avenida foram iniciadas em junho deste ano e seguem em ritmo acelerado. As obras de drenagem e pavimentação da Avenida Custódio Andrius foram orçadas em aproximadamente 15 milhões de reais. Boa parte dos recursos é oriundo do governo do estado e tem também contrapartida do município. Emerson Guedes é morador da avenida e diz que com o asfalto, que já passa na frente da sua casa, melhorou bastante a qualidade de vida. E a obra para nós está sendo uma maravilha, né, porque tinha muita poeira, hoje está asfaltada, né, e é uma obra bem feita, pode estar vendo, e é uma melhoria para a nossa cidade. E eu creio que cada vez mais vai ser bem melhor e eu só tenho a agradecer. Após a conclusão das obras, Emerson espera que a avenida seja contemplada com uma boa sinalização. A sinalização, acho que uma ciclovia deveria ser bem feita também aqui, né, para melhorar cada vez mais o acesso do pessoal, porque nem todas as vezes tem um carro, mas tem a sua bicicleta para poder se locomover a seu trabalho, até o mercado, e assim vai melhorar cada vez mais. E é só temos a agradecer. Nálio Martins dos Santos também é morador na Avenida Custódio Andrius e fala da importância da obra. Não, ótimo, né, empreendimento muito ótimo, né, está vindo para essa avenida aqui para nós, né, graças ao trabalho da gestão do Previdão de Guerreiro, nós estamos muito contentes com a obra, né. O morador ressalta que a obra já modificou a localidade. Vixe, aqui era, quem vê hoje não fala que era, né, aqui passava uma linha férrea, né, vocês todos sabem, né, e várias árvores, várias sujeiras, né, hoje mudou demais. Vixe, esse empreendimento aqui, quem viu antes, não fala que é o que é hoje. Vai aguardar finalizar e depois a sinalização que vai ser importante também, né. Com certeza, com certeza, é esperar a finalização da obra, né, do asfalto, né, e a sinalização, né, mas está um negócio muito perfeito, graças a Deus. Muito bem, é o progresso, né, levando melhor condições de moradia aí, pessoal que mora na Avenida Custódio Andrius. Bom, já está aqui do meu lado. Já estamos aqui, Israel, vamos aproveitar para fazer nossa pose de milhões agora? Sim, era isso que eu ia perguntar para o pessoal de casa, e o seu celular já está na câmera frontal? Já está de frente aí, você para nós aí, do televisor? Ainda não? Então vai, se ajeita que eu vou aguardar. Enquanto isso, que pose que você vai fazer aí? A minha, de sempre. A sua, de sempre? A cara da riqueza. Pega essa, Isabelle, pega essa, você que não está prendendo ainda. Gente, coitada, a Isabelle está aqui nos bastidores, mas Israel enche o saco dela o tempo todo. Eu não. Só eu. Eu adoro a Isabelle, um beijo para você, Isabelle. Nossa, butantã. Vamos lá, então? É no 3, no 2, no 1, valendo. Muito bem. Participe você também deste programa TVC Agora. Estou aguardando, ó, o WhatsApp já está aqui. Tá? E quando nós respondemos para você com o link, muita gente também, a gente tem que sempre pensar naquelas pessoas ainda que não estão ainda tão familiarizadas com o link. Como que funciona? A nossa resposta é aquela caixinha de texto normal, como se fosse uma mensagem. Só que tem uma parte do texto que ele está em azul. Isso. Pode prestar atenção. Grifado, né? Ele está grifado ali em azul. Você pode clicar nele, que é o link que vai te levar até onde você vai preencher com seus dados. E a nossa senha é? RKM Máquina. Deu sorte na semana passada. Será que vai dar sorte de novo essa semana? Ah, eu tenho fé, eu acredito. Não tem problema. O importante é que na terça-feira, você que está aí assistindo ou nos ouvindo, pode vir aqui e a gente vai conhecer de perto. Pois é. R$ 500,00 no seu bolso. Ó, não sai daí não, que no próximo bloco vamos saber aí quem são os sortudos e também a previsão do tempo. Tchau, tchau. Ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do seu lar. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilom, eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br, barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência descoberta, tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil, é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil. Reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata, 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa. Casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate? Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor, ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, o Renault Kwid. E no quarto sorteio, um Renault Duster. Isso mesmo, um Renault Duster zero quilômetro. O MSCAP e ajude e concorra. De volta com o TVC Agora desta terça-feira. Imagens aí da avenida Capitão Olinto Mancini. Os termômetros neste momento registrando 29 graus. E o tempo está carregado, fechado. Tem previsão de chuva. Já em alguns pontos de Três Lagoas, garou durante a madrugada. Inclusive, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu chuvas para toda a Costa Leste no período da tarde. Vamos torcer que ela chegue de forma mansa e serena. Porque agora nós vamos acompanhar, né? Então, aí como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 29 graus. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Porque agora, preste bem atenção, este momento é especial no TVC agora, porque é o momento que nós conhecemos... Agora é o momento... Quem tá cabufunfa no bolso, rapaz! Calma, agora é o momento da gente fazer amizade. Depois você já espanou pedindo churrasco? Claro que não, claro que não! Pede um lanchinho, uma coquinha, uma coxinha, eu sei que você gosta de coxinha. Chegou a hora, então, Israel, da gente conhecer todos os ganhadores do Pix. Vou chamar aqui, então, a Maria Mercedes, ela que é de Castilho. De Castilho! Juntamente com a Tati, que também é de Castilho. E é apresentadora. Vamos chegar mais pra cá um pouquinho? Acho que deu, né, todo mundo? Você, Maria, não acreditou. Não, eu acreditei. E também não assistiu o sorteio, Maria. E quando ligaram pra você, Maria, você falou que era golpe, Maria. Eu imaginei que sim. Olha, só um ponto da Maria. Você morri pra cá, Israel. Não? Mas e aí, Maria? Feliz? Felicíssima. Bem, boa hora? Uma ótima hora. Já sabe o que vai fazer com essa grana? Sim. Oh, beleza. Isso que é bom, né? E, Maria, fala pra gente, você escuta o Tudo de Bom todos os sábados? Todos os sábados. Com a Tati. Com a Tati. Ela adora a maneira que ela apresenta o programa. Ela é extrovertida. E a gente curte bastante o programa dela, além da Chile. Ai, que bom. Porque pouca gente participa. Deveria participar mais, né? Olha só essa dica aí, ó. Olha só essa dica, hein, gente? Olha só essa dica, hein? Eu digo assim, pouca participa porque não faz o... Cadastro. Não faz como eu fiz o cadastro. Muito bem, Maria. Acho que não acreditam, né? Isso. Eu arrisquei. Que bom que você tá sempre se organizada. Eu arrisquei e consegui. E a Maria, aqui nos bastidores, já tava perguntando se ela pode continuar participando, Israel. Pode ou não pode? Não, não pode. Não, não pode. Ela vai ter que assistir o TVC agora, você tem que se cadastrar pelo TVC agora. Ô, Maria, aproveitando. Você pode, Maria? Claro. Deixa eu falar com a Tati ali. Tati, a Maria é sua ouvinte assídua, mas também eu gosto também de ouvir sempre, eu sabe, por conta das músicas, né? Que sai um pouco aí do convencional, estilo musical, repertório musical, é fantástico. E que bom que o seu programa sorteou mais uma aí, ouvinte. Isso mesmo, era disso que eu queria falar, viu? Porque você aí, que ainda não ouviu Tudo de Bom, é todo sábado, das 8h ao meio-dia, com aquele rock e pop nacional, como Israel, tava falando aquelas músicas, aquele flashback, já... É, já tocou no seu coração, é isso mesmo. E além disso, você pode ser um pré-sorteado e o Tudo de Bom é Pé Quente, é o segundo ganhador. E além disso, você pode escutar essa voz maravilhosa da Tati, tá vendo? Você é igualzinho aqui na TV, é no rádio. Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Ô, rapaz. Todo sábado, então, na Cultura FM, tem o programa Tudo de Bom com a bonita Tati Moraes. É isso aí. Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço. Maria, bom proveito com esse dinheiro, tá bom? Tudo de bom, Maria. Obrigada. Sucesso. Pode sair por ali, por favor. Ó, no Pix Verde Amarelo, você sabe, ganha o telespectador barra ouvinte internauta. Isso mesmo. E também ganha as pessoas que fazem parte, fazem compra, peças, acessórios, serviços nas empresas participantes, é. Pois é. E além do cliente, o vendedor ainda leva duzentinha. Então, por favor, convide. Por favor, vou convidar aqui a Edilane, da RKM Máquinas e também o Nilson, que comprou lá na RKM e quem atendeu ele foi a Edilane. Edilane, seja bem-vinda, você e o Nilson. Pode chegar pra cá, ó. Por favor. Pode vir pra cá. Isso, muito bem. Edilane fez o atendimento, comprou ou fez serviço? Serviço. Fez serviço. E aí? Eu atendi ele, né, que eu sou recebida na oficina, né? E a gente fez o cadastro dele lá na loja. Tá vendo? Muito bem, gente. Então, você aí, vendedor, acredita que você pode ser igual a Edilane e vai levar duzentão. Aproveita aí e já faz a propaganda RKM pra pessoal procurar vocês lá. A gente lá tá com campanha de jardinagem, né, tanto na venda de voçadeiras, quanto na manutenção também, né? Que, dependendo da manutenção, sai de graça a mão de obra. Só paga as peças. Quem que é o seu supervisor ou o seu chefia direta? É o Júnior. Ô, Júnior. Olha aí, ó. Já dá um agrado aqui pra menina que merece. Já fez um merchan aqui, ó. Ao vivasco. Deixa eu falar agora com o meu amigo aí. Rapaz. Nilson. Nilson, você tava viajando, não sabia de nada. Bom dia. Eu tava trabalhando, né? É, tava no trabalho. Quando eu cheguei em área de celular, caiu a mensagem, né? Aí caiu a mensagem, eu achei também que era brincadeira, né? Olha só. Todo mundo acha... Eu sou uma brincadeira pra vocês, né? Não é possível. Eu ligo. Não só pra eles, mas como pra outras pessoas também. Ah, é? Aquela menina que tá sentada ali, a Isabelle. Pra mim, não. Você sempre está aqui do meu lado. Sim, eu sei. Tenho certeza disso. Ô, Nilson, já sabe o que vai fazer com essa grana? Sim, também já tem o local certo. Tudo planejado? Sim, já tá planejado. Não vai dizer que é conta pra pagar. Não, não é conta. Presente, né, Nilson? Eu não tava contando com essa grana, tem que ser presente. Bom, gente, tá aí então aí os sorteados da semana passada. No programa Tudo de Bom, na Band FM, na TVC, participa. Acredita que sua hora vai chegar, assim como chegou do Nilson, da Maria e também da Edilane. Tá bom? Isso mesmo, gente. Muito obrigado. Pó, sucesso. Muito obrigada. Bom proveito, meu irmão. Obrigada, Nilson. Pode sair por aqui, que vocês já estão... Daqui a pouco a gente conversa já. Bom, gente. Mari Verdun. Estou aqui. Você não é brincadeira pra ninguém, viu, Mari Verdun. É, não, é porque eu ligo, Israel. Não me atende. Aí eu falo que é dinheiro, as pessoas não confiam em mim. É normal. Ó, continua então você participando da promoção Pix Verde Amarela. Hoje tem pré-sorteio? Hoje tem pré-sorteio. Inclusive, se você não tá participando ainda, dá tempo, viu? O sorteio é na sexta-feira. É só preencher o link que tá no WhatsApp nosso, 992344539. Preencheu, só cruzar os dedos e ó, sexta-feira. Valeu. Ó, quero que você conheça a história agora do Rony. Fantástico. Próximo bloco? Calma, diretor. É agora. Vai não? Acho que é próximo bloco, não é? Tá falando aqui comigo. Vamos conhecer a história do Rony Lorenzo, de nove anos. Ele luta pela vida desde o dia que nasceu. Já passou por doze procedimentos cirúrgicos e precisa da sua ajuda. Entenda na reportagem. Hoje vamos conhecer a história deste menino. Rony Lorenzo, de nove anos. Ele nasceu com mielo meningocele. Um defeito na coluna vertebral e da medula espinhal que acontece nas primeiras semanas de gestação. Além dessa doença, o organismo do menino produz pedra nos rins. Um ele já perdeu. O outro funciona apenas com 38%. Ele nasceu com mielo meningocele, o ânus imperfurado e os pés congênitos. E aí, decorrente disso, a gente foi descobrindo que ele teve, tem os rins que ele perdeu um e só tem um que é 31%. E o organismo dele, ele reproduz pedras. E aí, devido a isso, a gente agora está assim, correndo. Sempre a gente correu com ele para lutar para fora, para Campo Grande, São José do Rio Preto, porque aqui ainda a gente não tem o nosso recurso. E aí, já fizemos doze procedimentos cirúrgicos. E aí, o Rony é assim. E mesmo assim, ele leva a vida numa boa, sorridente e esperançoso. Faz todas as atividades escolares e esportivas. Ele é muito carismático e adora brincar com a irmã mais nova. Agora, ele se prepara para fazer a sua décima terceira cirurgia. A mãe mostra todos os exames que o filho realizou desde seu nascimento. É uma luta constante pela vida, mas sem perder o brilho e o otimismo para realizar o grande sonho de poder andar. Ah, é... eu levo a vida normal, é... eu não me preocupo com nada, assim. Eu não ligo para nada o que acontece, só... Só não me preocupo, é só ignorar. E eu... Aí, só esperando, esperando, até que eu consiga andar ou usar a muleta ou o tutor. A do quadril e uma extensão no joelho, que é uma cirurgia grande do quadril, para reconstruir o quadril dentro dele, né? Porque é aluxado um lado, certo? Eram os dois. Aí, curou de um lado e ficou do lado esquerdo a aluxação, né? E a extensão aqui do joelho, que está encolhendo o pé dele, entortando, né? Mas aí, eu tenho que esperar daqui seis meses. Eu tenho que providenciar o tutor, né? Que ainda eu tenho que ver como que vai ser, para ele usar, para aí a gente ver se consegue essa cirurgia para fazer. Por isso, o motivo da vaquinha online. Para bancar os custos com fraldas que ele precisa usar, com o procedimento cirúrgico que irá realizar, ele precisa de doações no site Vaquinha Solidária. Rony quer dar os primeiros passos. E diante de todas essas circunstâncias, contra tudo e contra todos, o Rony, esse menino de nove anos, dá uma aula de autoestima e de esperança. Por isso, ele precisa da sua ajuda na doação da vaquinha social. Até o momento, já conseguiu 250 reais. E a meta é de 100 mil reais. Ele conta com a ajuda de todos. Não é mesmo, Rony? Gente, eu preciso que vocês me ajudem, porque a gente está passando muita dificuldade. Aí, vocês só, se não puder enviar dinheiro, vocês podem só ir divulgando, passando para as outras pessoas, para as outras pessoas, para ver se as outras pessoas podem ajudar. E pode ser qualquer quantidade. Pode ser um real, dois reais, cinco reais. Pode ser qualquer quantidade. A mãe do Rony conta que os gastos é alto com medicamentos, fraldas e o procedimento cirúrgico. Por isso, decidiram fazer a vaquinha online para buscar ajuda e conseguir o valor desejado. Mas sem perder a esperança de que tudo vai dar certo. O Rony, ele fez eu mudar muito, sabe? Ele é uma pessoa, assim, que ele, todos os dias, você chegar aqui, ele sorrindo. Ele não tem tristeza, para ele não tem dificuldade, para ele estar tudo bem, sabe? Por mais para estar lá na mesa do centro cirúrgico, ele entra, ele fala assim, mãe, vai dar tudo certo, né? Aí, eu falo, sim, vai dar tudo certo. E depois, quando sai, recuperando a anestesia, ele fala, e aí, mãe, deu tudo certo? Aí, eu falo, sim, deu tudo certo. Porque ele é a minha alegria, ele não deixa ninguém triste. Se você chegar assim, ele fala, não, vai dar certo, ele bate nas suas costas. Ele é alto astral. Gente, o Rony, deixa eu falar, de repente, pela reportagem, nós não conseguimos transmitir todas as emoções, né? Que esse garoto proporciona quando você conversa com ele. Estava eu lá e o Ricardo, no repórter cinematográfico. É uma aula de esperança que ser menino dá. É uma aula de autoestima, de sempre estar sorrindo, mesmo diante de todas as circunstâncias que ele vive. Nasceu, teve a perfuração do ânus, nasceu com este problema da saúde. O organismo produz pedra nos rins. Perdeu um dos rins, o outro está com 38% e, mesmo assim, ele ainda dá uma aula de autoestima. Está aqui o site. Obrigado, viu, diretor? Baixa só um pouquinho para pegar o endereço, o pessoal entrar em casa. Não, baixa. Não, você está subindo. Está subindo. Aqui, olha. Você vai entrar no seu site, lá no site, na internet, no celular, vaquinha.com.br barra 3128 775. Este é o link que vai direto lá para o Rony. Lembrando que o Rony pediu para você lá qualquer valor, 2, 5, 10, ele precisa de 100 mil para arcar com as despesas da fralda. Está aí, obrigado, valeu, show de bola, olha lá, vaquinha.com.br barra 3128 775. Este é o link do site aí do Vaquinha para ajudar aí o Rony a chegar aí aos 100 mil reais, tá bom? Conto com a sua ajuda. 2, 5, 10, 20, 30, 40, se você puder doar o quanto puder para ajudar esse garoto aqui, que só fica rindo, sorrindo o tempo todo. Vale a pena. O prazo para atualização das informações do Cadúnico, né, foi prorrogado por mais 30 dias. De acordo com o Ministério da Cidadania, foram convocadas mais de 1 milhão e 400 famílias inscritas no Cadastro Único para realizar a revisão cadastral em todo o país. Deste total, 757 mil famílias são beneficiárias do Auxílio Brasil. Quem não renovar os dados pode ter os benefícios cancelados. O prazo para atualização das informações do Cadúnico foi prorrogado por mais 30 dias. Quem não renovar os dados pode ter o benefício cancelado. De acordo com o Ministério da Cidadania, foram convocadas mais de 1 milhão e 400 mil famílias inscritas no Cadastro Único para realizar a revisão cadastral em todo o país. Neste total, 757 mil famílias são beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Dados do setor de benefícios da Secretaria Municipal de Assistência Social indicam que, em Três Lagoas, são 7.293 pessoas em averiguação cadastral. Além de 1.226 famílias em revisão cadastral, como explica a Mariana Tosta, coordenadora do setor. Essa atualização é voltada para o público que ainda não procurou uma unidade CRAS para regularizar o seu cadastro. São famílias com mais de 24 meses sem atualizar seus dados cadastrais no Cadastro Único. Se essa família tiver benefício, esse benefício provavelmente já está bloqueado. Se ela não procurar dentro do prazo, o governo federal procede com a exclusão lógica desses cadastros. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um centro de referência de assistência social. A atualização cadastral em Três Lagoas é feita de forma descentralizada para facilitar à população o acesso. Então, essa atualização cadastral acontece nas seis unidades CRAS. Ao todo, são 24.128 famílias inseridas no Cad Único. Deste total, 7.560 recebem o Auxílio Brasil do governo federal. 2.454 famílias são beneficiadas com o Programa da Tarifa Social da Energia Elétrica e 720 fazem parte do BPC, sigla de Benefício de Prestação Continuada em Três Lagoas. Para obter o Cadastro Único, o morador precisa atender a alguns critérios. Qualquer pessoa, qualquer família que tenha renda per capita de até dois salários mínimos ou, somando todo salário, de até dois salários mínimos. Então, se a família tiver essa per capita de meio salário mínimo, ela pode ter o Cadastro Único. Lembrando que ele não é voltado apenas para o Programa Auxílio Brasil. Hoje em dia, o Cadastro Único é utilizado para praticamente todas as bases de benefícios socioassistenciais. Desde um kit alimentação, desde a cesta natalina que está para acontecer, até mesmo as carteirinhas do ID Jovem, carteirinha do idoso intermunicipal, interestadual, benefício de prestação continuada, concurso público, até mesmo para prestar a prova do Enem de forma isenta. Então, o Cadastro Único é utilizado para diversas bases, não só para o Auxílio Brasil. Agora eu vou falar da maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Olha aqui, Odonto Company. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema e está cansado de usar dentadura, né? É chato, fala a verdade. Principalmente quando te chamou, desce aqui em casa que vai ter uns churras na faixa. Você fala, rapaz, mas será que eu vou? Né? Fica naquele incômodo. Fruto, então, maçã, nem pensar. Gente, esse tempo já era, né? Pelo amor de Deus. Na Odonto Company, a dentadura é implantada. Não vai no céu da boca, não sai, não machuca e o melhor, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais, dois consultórios para melhor te atender. Um fica ali na Capitão Linto Mancini, 320, e o outro na Bruno Garcia, 594. Olha o WhatsApp aí, 98449, 98449, 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Bom, vamos até Paranaíba? Veja só a cena. Cobra é flagrada passeando em córrego de Paranaíba. Pois é, é da espécie sucuri, foi filmada por moradores, pronto, viralizou nas redes sociais. Alex Santos. E uma cobra sucuri foi flagrada na tarde de ontem, segunda-feira, no córrego Fazendinha, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, aqui em Paranaíba. O ponto onde ela foi encontrada por populares foi na região do Clube da Terceira Idade, região leste aqui da cidade. E essa não é a primeira vez que há registro de aparecimento de cobras no córrego. O vídeo com o animal tem circulado pelas redes sociais, grupos de conversas, além de inúmeros compartilhamentos e comentários da população. Olha, não é uma estimativa oficial do Corpo de Bombeiros ou especialista, mas pelas imagens, estima-se que o animal tem em média cerca de 5 metros de comprimento. Nas imagens, a gente pode notar que a cobra lentamente parece estar subindo o córrego e brigando com a força da correnteza. Consultado pela nossa equipe, o veterinário da Vigilância Sanitária, Gilson Piva Filho, analisou as imagens da cobra que circulam aí nas redes sociais e disse que o animal estava subindo o córrego para se alimentar. Ele se alientou ainda que, nesses casos, não é possível a remoção do animal, por se tratar do habitat natural. A remoção só é necessária nos casos em que a cobra invada as ruas ou parques públicos na região. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para resgatar a sucuri, mas como se trata do local de habitação natural da cobra, por esse motivo também não poderia realizar a remoção do animal. Esse Mato Grosso do Sol é tudo lá em Paranaíba, né? Oh, Paranaíba, um grande abraço. Inclusive, Paranaíba mandou um e-mail solicitando que quer a transmissão do TVC agora lá pela TV deles, direto lá, não acompanhar apenas pelas redes sociais. Eles querem realmente que a TVC coloque uma antena para receber o sinal digital. Então, hein, Paranaíba, muito obrigado, ó, um beijo a todos vocês que nos acompanham pela rede social e também aí, quer aí o sinal da TVC e HD. Quem sabe, né, a gente chega lá também, não é mesmo? Porque agora, ah, agora não, agora eu vou chamar um, tomar uma água, chamar um intervalo, porque depois, solta aí, né, Camura? Aê, tá chegando, hein, rapaz? E teve polícia cedo na casa de vagabundo, hein? Meu Deus do céu, sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Piso 56 por 56, retificado, R$ 34,90. Porta Branca Compostigo, apenas R$ 749,90. Tele Brasilite 6mm, R$ 2,44, por R$ 1,10, R$ 89,90. Bacin, Cepa Zip, apenas R$ 184,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Todimo. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira. Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta terça-feira. Imagens externas da Rua João Silva. Os termômetros ainda na casa dos 29 graus. Tempo fechado. Já mostramos, inclusive, aqui a previsão do tempo para hoje, né? Tem previsão de chuva. Durante a madrugada, em alguns pontos de Treze Lagos, registrou aí uma garoa, né? Bem tranquila, 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 tranquila. Chega de tranquilidade. Nakamura. Solta. Vem aí, pulseira de prata. Informação, descontração. E a chibatada começou, tá hoje de madrugada, rapaz. É, meu filho. Não dorme mais, não. Olha o que esse cara fala aqui. Ô, diretor. Ô, diretor. Me ajuda, diretor. Pelo amor de Deus. Olha o que esse menino está falando aqui, rapaz. Vamos ao vivo direto para os estúdios da CBN Campo Grande. Olha só. Hoje temos uma estreia. Carla Machado. Seja bem-vinda, Carla, ao programa TVC agora, já estreando direto no programa onde a polícia, ó, chibata mesmo na rapaziada. Bom, fala sério agora, Carla. Bom dia. Teve operação deflagrada aí pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil. Bom dia, Israel. Isso mesmo. A operação de estúdios foi apreendida na manhã, sexta-feira, em Água Clara e resultou em 25 pessoas presas, sendo 21 de forma preventiva e 4 em flagrante. Além de um adolescente apreendido, a polícia também apreendeu drogas, 5 mil reais, carro, armas, munições e celulares. O valor aproximado do prejuízo gerado à organização criminosa é de 600 mil reais. O delegado Felipe Rossato, titular da Delegacia de Polícia de Água Clara, fala um pouco de como foi a operação no dia de hoje. Vamos ouvir. Bom dia. Finalizando aí a operação expurgo, uma operação conjunta da Polícia Civil do Ministério Público. Uma operação que há vários meses veio ter informações de integrantes de uma organização criminosa atuante dentro e fora dos presídios. Essa operação não conseguiu identificar os membros dentro e fora dos presídios. Durante a operação houve diversas presunidades do Fagrante, diversas apreendções de arma, droga, munição, apreendimento de adolescente. No dia de hoje também, a operação logrou isso em apreender diversas armas, munições, também drogas, agradecer a participação das diversas delegacias. A Polícia Civil como um todo apoiou a operação aqui, quero aclarar o Ministério Público, agradecer ao Ministério Público pela parceria. E assim, os colegas já falaram bastante sobre a operação. Eu queria deixar claro, em relação principalmente a que está preso. Muitas vezes, os criminosos acreditam que estando presos, eles não podem sofrer nenhum tipo de empresário. Na nossa operação, nós identificamos as pessoas que integravam essa organização que estavam presas e elas estão sendo transferidas para o Ministério Público de Segurança Máxima, onde elas não vão ter acesso a nenhum tipo de celular, nenhum tipo de comunicação. Fazendo com que a organização tenha a capacidade de continuar tomando decisões e acaba sufocando, acaba deixando de existir. Então, isso foi uma operação visitosa. Como bem, encontrou o futuro Pérsio, houve um confronto inicial de uma pessoa que seria o suposto detentor das armas da organização. Ele apresentou, ao entrar, a equipe entrou no local e resistiu, resistiu, de forma ativa, ele acabou sendo abrigado em meio a volta. Então, isso foi uma resposta clara do Estado, uma resposta clara do Estado em relação à criminalidade e não vamos admitir em uma cidade de Mato Grosso do Sul que o tráfico de drogas continue se expandindo e ainda mais nessas cidades, com uma boa clara, que está em tanta expansão, a nossa meta é trazer segurança para a população e segurança para essas empresas que querem que isso se instalar aqui, que elas possam ter certeza que a segurança pública vai estar atuando para que elas possam sugerir cada vez mais emprego. A investigação que desencadeou essa operação teve início no fim de 2021, quando a polícia descobriu que o tráfico de drogas lá no município de Água Clara era organizado e sob o comando de uma facção criminosa. O grupo criminoso também cometia crimes de lavagem de dinheiro e posse de armas de fogo. Ao todo, a ação contou com a participação de dois promotores de justiça, 94 policiais civis, 11 policiais penais, 27 viaturas, apoio aéreo de helicóptero e de diversas delegacias do Estado. É com vocês, Rael. Muito obrigado, Carla, pela sua participação, trazendo a informação direto de Campo Grande. Mais um detalhe, tá? Essa operação expurgo foi deflagrado na capital, foi deflagrado também em Água Clara e aqui em Três Lagos, também a Polícia Civil e junto com o Ministério Público também estão realizando ações dentro da operação expurgo, tá certo? Um recado para quem está pensando em dar aquela renovada na sua casa, é claro. Renove já na Todimo, está imperdível. Confira algumas ofertas e não perca tempo. Vá hoje mesmo, até a Todimo negociar o porcelanato, 83 por 83, retificado, R$ 74,90. Porta MGM branca, R$ 649,90. A torneira hidra para cozinha, R$ 124,90. Caixa d'água forte leve, mil litros, R$ 379,90. O impermeabilizante Veda City, R$ 159,90. E tem mais, com o cartão Todimo, você parcela todas as suas compras em até 12 vezes sem juros ou 36 parcelas fixas. E o seu limite na Todimo pode ser até 3 vezes maior. Imperdível, né? Tudo isso com a menor taxa do mercado. Visite uma das lojas, faça já o seu, tenha seu toque, tenha seu estilo, renove já na Todimo. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão, Linto Mancini, 311. Quantas vezes a gente fala de golpe? Estelionatários, golpistas, mentes voltadas para o crime. Pé sujo. Pé sujo, não é pé sujo. Pé sujo não é. São pessoas assim, que tem a lábia. Sabe quando tem a lábia? Passa a lábia assim, ó. Rapaz, eu não acredito. Uma mulher perdeu um carro. Calma, é isso mesmo que você ouviu. Perdeu um carro. Para esse tipo de gente. Salafrários. Pé sujo. Que para, rapaz, o cara é pé sujo. O cara que dá o golpe na outra pessoa, consegue arrancar dinheiro, consegue levar um carro, é pé sujo, rapaz. Ricardo, gente, ô Albert, conta para a gente essa história. Pois é, Israel, a vítima relatou que anunciou a venda de um veículo na plataforma Facebook. Um rapaz acabou entrando em contato com ela e aí eles começaram a conversar pelo aplicativo WhatsApp. O rapaz disse que queria comprar o veículo e mandaria uma senhora no endereço da vítima, né, para ver o carro. Se ela gostasse, ela ia ficar com o carro e ia acabar comprando e também ia fazer o depósito para esta vítima. Depois de um tempo, chegou essa mulher aí até essa residência, dizendo que queria experimentar o carro. A vítima entregou, lógico, a chave, a mulher saiu com o carro, ficou um tempinho com esse veículo e voltou por volta das 4 horas da tarde. E disse que tinha depositado o dinheiro para o vendedor e que iria levar o veículo. A vítima então disse que não levaria o carro porque não tinha depósito nenhum, Israel. Aí a vítima e a mulher que estava interessada no carro descobriram que caíram em um golpe, viu? Ela acabou não levando esse veículo, né? A vítima disse para irem até a delegacia de pronto atendimento registrar esse boletim de ocorrência. Em seguida, a vítima entrou em contato com esse homem, que intermediou tanto essa venda para a pessoa que estava interessada nesse veículo. Foi aí, Israel, que esse homem acabou sumindo, bloqueou aí no WhatsApp. As duas foram até a delegacia de pronto atendimento e registraram o boletim de ocorrência. Portanto, esse homem acabou intermediando essa venda e lesando as duas pessoas. É com vocês, Israel. Então não foi uma mulher, foram duas mulheres que caiu no golpe desse estelionatário. A primeira que confiou, né? Está comprando um carro de uma pessoa e, na verdade, o carro era de outra pessoa. E ainda bem que a outra lá segurou. Falou, não, pera lá, calma lá, não é assim não. Então, gente, nesse mundo da internet, tem que ficar atento, tem que estar, ó, os olhos bem abertos, ouvir muito bem, né, senhor Ricardo? Ouvir, porque senão você pode ser vítima aí desses estelionatários, desses pés sujos, salafários que ficam cometendo... Catingueto. Catingueto. Que ficam cometendo o crime. Gente do céu. Vamos voltar lá para Paranaíba. Mulher é esfaqueada após negar vingança de traição do ex com amiga. É aquela coisa, né? Amiga. Amiga. É amiga na rede social, é amiga, é amiga, é amiga, é amiga, é amiga. Mas queria meter a faca nas costas da outra. É, é, que ela não queria trair. E conta pra gente, Egean. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. O inusitado nessa história toda é a motivação, Israel. O fato aconteceu por volta das três e meia da madrugada de domingo, onde uma jovem de 20 anos foi saqueada em uma tabacaria. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Paranaíba. E a discussão teve início após a vítima ser pressionada a ajudar a ex-amiga, autora de 21 anos, a agredir uma garota que se envolveu com o ex-namorado da agressora. A vítima recusou, o que gerou a discussão e a agressão. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policiais que até pouco tempo era amiga da autora e que teve a amizade rompida por questões de um relacionamento conturbado da autora com o rapaz e que por ter sido traída por esse rapaz, quis pressionar a vítima a ajudá-la a agredir a garota que se envolveu com o seu ex. A vítima recusou, o que gerou a discussão e a agressão com a faca. Após a agressão, o homem que estava no local levou a vítima para a Santa Casa, onde recebeu todos os cuidados médicos. A equipe da Santa Casa, os enfermeiros, ligaram no quartel da PM informando que o quadro da vítima era estável e que a lesão causada pelo golpe da faca havia sido superficial, não restando risco de morte, mas que por motivos de estar embriagada, aparentava desfalecida. E ao passo que foi melhorando de seu estado de embriaguez, foi recobrando a consciência. Horas depois, o boletim médico foi atualizado e a polícia foi informada que a vítima teve uma perfuração no fígado e em uma artéria, sendo submetida à cirurgia e seu estado de saúde é estável. De Paranaíba, de Amartinhas. Ei, rapaz, hein? Paranaíba, a sucuri é vista nadando. Depois, a amiga esfaqueando. Você tem bastante amiga, Mari? Amiga Mari? Não tem bastante? Cuidado, Mari. Cuidado com... É, você mulher aí, cuidado com essa que vem te abraçar. Ai, amiga. Estou falando o que, diretor? Meu amigo diretor. Ô, meu diretor, você quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Não quer ser meu amigo? A sua amiga chegou aí. A amiga Tati chegou. Lá em Paranaíba as amigas estão sendo esfaqueadas, viu, amiga Tati? Cuidado. Rápido intervalo que vem aí, a casa é sua. E, porcelanato grande formato 90 por 90, retificado R$ 109,90. Válvula descarga do Colbase, R$ 94,90. Serra Mármore e Bocha, apenas R$ 499,90. Tinta Subinil Piso Fosco, apenas R$ 329,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de mu. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo direito de resgate? Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor, ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, o Renault Kwid. E no quarto sorteio, um Renault Duster. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC Agora e neste momento especial que nós recebemos ela, Tati Simon. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia. Engraçado que no bloco... Coloca o seu óculos que eu vou falar agora para você ouvir direitinho. Deixa eu pôr para ouvir melhor. Isso. Nós estamos no mês de outubro rosa. Esse menino aqui fala... Primeiro fala o apelido, vai, velha. Velha Alice. Conhece a Velha Alice? Essa é a Velha Alice. Só é novinha, assim, a carcaça, que a cabeça já está com 230 anos. Vixe, o corpiga. Olha, é uma dor aqui, ó, dos bicos do papagaio. Vamos trabalhar porque o nosso diretor está ali e ele está brabo. E no bloco anterior você estava me regaçando, né? É engraçado isso, num bloco que tem o pulseira de prato, você vem com uma postura, com um discurso. É multiuso, né? Tem que mudar. Agora na casa sua não, é mais leve, mais tranquilo. Principalmente... Estava falando até de esfaquear. Até porque nós vamos falar de um tema especial, hoje é a segunda reportagem, né, desse outubro rosa. Sim, pirilim. Vamos trabalhar, tá? Segundo... Para de fazer palhaçada. É você que faz. A chefe está olhando. É, está todo mundo te vendo. Então vamos. Chama a vinheta você hoje. Roda aí a vinheta da casa sua. A palavra câncer é pesada, né? Imagina ouvi-la ao receber um diagnóstico. Não é uma situação fácil. Mas encará-lo é uma decisão fundamental no enfrentamento da doença. No segundo episódio da nossa série especial, você vai conhecer as histórias de quem está curado. E de quem está bem pertinho desse momento. Acompanhe. Você alguma vez já pensou como seria receber o diagnóstico de um câncer? Para a dona de casa, Letícia, foi como perder o chão uma sentença de morte. Difícil, né? Receber um diagnóstico do câncer não é fácil. Por conta que, igual a gente já havia conversado, eu fazia prova de três tambor, né? Eu tinha assim, estava no auge de uma carreira que eu lutei, né? Para chegar até onde eu estava. E tive que parar com tudo, né? É um sonho, né? E quando eu descobri, eu estava com meus 29 anos, né? Para mim, assim, foi muito difícil receber esse diagnóstico. Para a etesã Luzia, também foi o pior dia da vida dela. Mas consegue se lembrar de quando foi o melhor dia? Eu tinha feito a quimioterapia e estava mal, muito mal. E meu irmão passou, que ele ia na igreja. Ele falou para mim, vamos passar lá e ver a Lu como que ela está. E chegou lá, eu estava muito mal. Porque acho que aí eu estava fraca e aqui muito forte, aquilo queimava meu corpo. Eu muito mal. E minha cunhada procurando uma foto para me levar, né? Para pedir uma oração, né? E eu falei que se Deus me colocasse de pé, que eu iria, não a foto, né? E fiquei apoiada, fui apoiada, cheguei na igreja. Aí um senhorzinho, um obreiro, me recebeu, já fez uma oração. E eu assisti o culto completo ali, né? Aí terminou, oraram por mim. Aí saí de... Olhei assim, eu não tinha mais nada. E saí e fui embora. Porque aquela queimação, aquela fraqueza, né? E fui embora e cheguei em casa. E daquele dia para cá, não senti mais aquela química que me prejudicava. A Luzia foi diagnosticada com câncer de mama em 2010. Passou por todas as duras etapas que o tratamento exige. Aí cheguei num doutor, que ele abriu meu prontuário e olhou. E não acreditou que era eu que estava ali na frente dele. Aí eu perguntei o que estava acontecendo, né? Aí ele falou que não era para mim estar viva nessa data. Aí ele falou que quando eu comecei o tratamento, eu teria dois anos e meio de vida. Isso foi em 2010. Eu falei, Deus fez um milagre tão grande na minha vida, que eu refaço os exames e não acusa mais nada. A Letícia se inspira na amiga. Ela está na reta final do tratamento, contando os dias para ouvir a tão sonhada palavra, cura. Eu chorei muito quando eu comecei a fazer a quimioterapia. O cabelo cai, tudo cai. Talvez foi um dos momentos mais difíceis para mim. Foi quando o meu cabelo caiu, né? Também eu lembro que foi bastante assim, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu me sentia uma estranha. Eu não conseguia sair na rua. E a gente fica com medo assim do julgamento das pessoas, sabe? Aquele medo. Parece que as pessoas ficam te olhando como se você viesse de outro mundo. Por conta de um lenço, de uma touca, de uma peruca. A Luzia é casada, tem dois filhos e uma netinha. A Letícia também casada é mãe de um adolescente. O câncer freou e impulsionou ao mesmo tempo as duas nessa louca jornada chamada vida. Parece contraditório, né? Mas ao mesmo tempo em que elas viam o risco de perderem essa luta, elas se viram ainda mais fortes para seguirem. Confiantes, cheias de fé. Porque no final dessa história, sabiam que uma família esperava por elas em casa. É como se o chão da gente não existisse. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é que você vai morrer, né? Quando o médico olha para você e fala, você está com câncer, você perde o chão naquele momento. Você não consegue enxergar que existe um tratamento, que existe uma vida, né? O remédio, ele te ajuda. Mas se você não ter fé e falar, Deus é comigo, não deitar e não levantar, ele está ali. É só buscar. É o que sustenta. É o que sustenta. A família ancorou essas duas mulheres. E também foi a fortaleza para a psicóloga Tatiane Lima, que lidou com a notícia quando a mãe foi diagnosticada. A mãe da Tati, assim como a Luzia, estão curadas, são vitoriosas. A Letícia está quase lá. A gente está na torcida por você, Lê. Porque afinal de contas... Sempre existe uma razão para continuar acreditando e mantendo a esperança. Eu vivo isso diariamente acompanhando a minha mãe, mesmo de longe. Mas a esperança é algo que é o motivador de tudo. Ai, estou arrepiada. Nossa. Nossa. Pois é. É. Vou te falar, hein? Conhecemos a história do Rony. Agora essa história novamente, realmente são pessoas aqui em Três Lagos de superação que, acima de tudo, têm esperança lá em cima. Pois é. Você viu que a dona Luzia é a paciente curada. E a Letícia, beijo para vocês duas. Força. Letô na torcida e em breve vai tocar o sininho de curada também. Muito obrigado. Beijo. Amanhã tem o último episódio, hein? Não perca. Não perca. Beijo. Quer saber, irmão? Hoje ainda tem tempo de você concorrer a R$ 500 lá da Clínica Harmoniza Brasil para participar. É muito fácil. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O telefone. 998-788-106. 998-788-106. Você vai concorrer a qualquer procedimento de harmonização com esse desconto de R$ 500,00. Basta mandar a mensagem ou apontar aqui o QR Code também, que você já vai estar participando, tá? Vai preencher o cadastro, claro, normal. E aí você pode ganhar o sorteio. Quinta-feira, R$ 500,00 da Clínica Harmoniza Brasil. 998-788-106. Boa sorte. Rapidamente, vamos direto. Tudo bem, Ricardo? Tá tudo certo, Ricardo? Tá tudo bem? Não tô te atrapalhando, não, né? Rapidamente, vamos pro nosso sorteio. Pra saber quem é o pré-sorteado dessa semana. Pronto, Sando? Rupem os tamboros, amores. Edilene Marques Gonçalves Caetano, do Santos Dumont 2. Edilene, boa sorte. Você já está com o pezinho aí, já está participando, hein? Sexta-feira é dia. Parabéns, Edilene. Sexta-feira é dia do sorteio, valendo de verdade mesmo os R$ 500,00. Pra você ouvinte barra telespectador, claro, pra você cliente das empresas participantes também, e o nosso amigo vendedor. Isso mesmo. Ó, diretor. Intervalo? Tchau. Vamos lá, né? Tchau. Tchau. Até amanhã, gente. Tchau. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 Anos de Cuidado com a Vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.